Bom dia! Laudes, quinta-feira, memória obrigatória de Nossa Senhora das Dores. Para mais conteúdos como este, inscreva-se no canal. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Adoremos o Cristo Jesus Salvador, que a sua paixão quis unir sua mãe. Adoremos o Cristo Jesus Salvador, que a sua paixão quis unir sua mãe. Vinde, exaltemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria, celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande reino, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas do que pertence. O mar é dele, pois fez o que nos fez, a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoramos e prostramos-nos por terra e a joelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mãe. Oxalá, ouve-se exulta a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Como em massa no deserto aquele dia em que o Toro nossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os vinhos para mim, e por isso lhe judei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adoremos o Cristo Jesus Salvador, que a sua paixão quis unir sua mãe. Adoremos o Cristo Jesus Salvador, que a sua paixão quis unir sua mãe. Minha alma se agarra em vós, ó Senhor. Minha alma se agarra em vós, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Deus de aloro ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Pensa em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas almas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com o poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha alma se agarra em vós, ó Senhor. Minha alma se agarra em vós, ó Senhor. Alegra-vos na medida em que sois participantes da paixão de Jesus Cristo. Alegra-vos na medida em que sois participantes da paixão de Jesus Cristo. Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor. Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor. Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor. Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor. Lua e sol, bem-dizei o Senhor. Astros e estrelas, bem-dizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bem-dizei o Senhor. Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor. Vento e calor, bem-dizei o Senhor. Frio e ardor, bem-dizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bem-dizei o Senhor. Geada e frio, bem-dizei o Senhor. Gelos e neves, bem-dizei o Senhor. Noites e dias, bem-dizei o Senhor. Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor. Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor. Íris e terra, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bem-dizei o Senhor. Plantas da terra, bem-dizei o Senhor. Mares e rios, bem-dizei o Senhor. Fontes e nascentes, bem-dizei o Senhor. Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor. Pássaros do céu, bem-dizei o Senhor. Feras e rebanhos, bem-dizei o Senhor. Filho dos homens, bem-dizei o Senhor. Filhos de Israel, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor. Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor. Almas dos justos, bem-dizei o Senhor. Santos e humildes, bem-dizei o Senhor. Jovens no Israel, ananias e azarias, Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois dignos de louvor e de glória eternamente. Alegrai-vos na medida em que sois participantes da paixão de Jesus Cristo. Aprove ao Pai reconciliar consigo mesmo todas as coisas pelo sangue de Jesus. Aprove ao Pai reconciliar consigo mesmo todas as coisas pelo sangue de Jesus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fieis. Alegre-se, Jael, em quem o fez, e Seão se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem apa e tambor em sua honra. Porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa-se com vitória os seus unidos. Resultem os fiéis com sua glória e, cantando, se levantem de seus leitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aprove ao Pai reconciliar consigo mesmo todas as coisas pelo sangue de Jesus. Aprove ao Pai reconciliar consigo mesmo todas as coisas pelo sangue de Jesus. Do livro do profeta Ezequiel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Conta a ti, filho do homem. Prepara para ti uma bagagem de exilado, em pleno dia, à vista deles. E migrarás do lugar onde estás, à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles, como quem vai para o exilio. À vista deles, deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a bagagem de exilado. À tarde, abri com a mão um buraco no muro. Saí ao escuro, carregando a bagagem às costas diante deles. De manhã, a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Diz-lhes, assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e toda a casa de Israel que está na cidade. Dize, eu sou um sinal para vós. Assim como fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exilio. O príncipe, que está no meio deles, levará a bagagem nas costas e sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair com ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Mas eu estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso nas malhas. Eu o conduzirei a Babilônia, o país dos caldeus, onde morrerá sem tê-lo visto. Toda sua comitiva, a escolta e todas as tropas, Eu as espalharei aos quatro ventos e puxarei a espada contra eles. Eles saberão que eu sou o Senhor. Quando os dispersar entre as nações e espalhar pelos países, Deixarei um pequeno número deles escapar da espada, da fome e da peste, Afim de contarem entre as nações para onde forem as suas práticas detestáveis. Assim saberão que eu sou o Senhor. Palavra do Senhor Graças a Deus Quando eu os dispersar pelas terras entre os povos, Saberão que eu sou o Senhor. Se eles porventura abandonarem minha lei, Eu então castigarei os seus crimes com a vara. Saberão que eu sou o Senhor. Dos sermões de São Bernardo a Várdia. O martírio da virgem é mencionado tanto na profecia de Simeão, Quanto no relato da paixão do Senhor. Este foi posto, diz o santo ancião, sobre o menino, Como um sinal de contradição e a Maria, E uma espada transpassará sua alma. Verdadeiramente, ó Santa Mãe, Uma espada transpassou sua alma. Aliás, somente transpassando-a, Penetraria na carne do filho. De fato, visto que o teu Jesus, De todos, certamente mais especialmente teu, A lança cruel, Abrindo-lhe o lado sem poupar um morto, Não atingiu a alma dele. Mas ela transpassou a tua alma. A alma dele já ali não estava. A tua, porém, não podia ser arrancada dali. Por isto, a violência da dor penetrou em tua alma, E nós te proclamamos com justiça, Mais do que Marte, Porque a compaixão ultrapassou a dor da paixão corporal. E pior que a espada, Transpassando a alma, Não foi aquela palavra que atingiu Até a divisão entre a alma e o espírito. Mulher, eis aí o teu filho. Ó, que troca incrível! João, mãe, te entregue, Em vez de Jesus, O servo em lugar do Senhor, O discípulo pelo mestre, O filho de Zebedeu, Pelo filho de Deus, O puro homem, Em vez do Deus verdadeiro. Como ouvir isto, Deixaria de traspassar A tua alma tão afetuosa, Se até a sua lembrança nos corta os corações, Tão de pedra, Tão de ferro? Não vos admireis, irmãos, Que se diga ter Maria sido mártir na alma. Poderia espantar-se Quem não se recordasse do que Paulo afirmou, Que entre os maiores crimes dos gentios, Estavam os de serem sem afeição. Muito longe do coração de Maria tudo isto, Esteja também longe de seus servos. Talvez haja quem pergunte, Mas não sabia ela de antemão que iria ele morrer? Sem dúvida alguma, E não esperava que logo ressuscitaria, Com toda confiança, E mesmo assim, Sofreu com o crucificado, Com toda veemência. Aliás, Tu quem és, O dom de tua sabedoria, Para te admirares, Mais de Maria que compadecia, Do que do filho de Maria a padecer? Ele pôde morrer no corpo? Não podia ela morrer juntamente no coração? É obra da caridade? Ninguém a teve maior. Obra de caridade? Também isto. Depois dela, Nunca houve igual. Após chegar ao lugar que é chamado Calvário, Crucificaram Jesus. Junto à cruz de Jesus, Estava em pé sua mãe. Uma espada de dor, Então transpassou o seu coração. Junto à cruz de Jesus, Estava em pé sua mãe. Alegro-me agora de tudo o que já sofri por vós, E procuro completar na minha própria carne, O que falta das tribulações de Cristo. Em solidariedade com seu corpo, Isto é, A ela eu sirvo exercendo o cargo que Deus me confiou, E de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. Por vós, Virgem Maria, Consigamos a salvação. Por vós, Virgem Maria, Consigamos a salvação. Pelas chagas de Jesus, Consigamos a salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por vós, Virgem Maria, Consigamos a salvação. Do Evangelho de João. Naquele tempo, Perto da cruz de Jesus, Estavam de pé a sua mãe, A irmã da sua mãe, Maria de Cléufas, E Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, E ao lado dela o discípulo que ele amava, Disse à mãe, Mulher, Este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, O discípulo a acolheu consigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mãe das dores, Alegrai-vos, Que depois de tantas lutas, Estais na glória junto ao Filho, E sois rainha do universo. Mãe das dores, Alegrai-vos, Que depois de tantas lutas, Estais na glória junto ao Filho, E sois rainha do universo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Que esse povo visitou e libertou, E fez surgir um poderoso Salvador, Na casa de David, Seu servidor. Como falara pela boca dos seus santos, E dos profetas, E dos tempos mais antigos, Para salvar-nos do poder dos inimigos, E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, Recordando a sua santa aliança, E o juramento a Abraão, Nosso Pai, De conceder-nos que liberta o inimigo, A ele nós servamos sem temor, Em santidade e injustiça diante dele, Enquanto perdurarem nossos dias, Serás profeta do Altíssimo Menino, Pois irás andando na frente do Senhor, Para aplanar e preparar os seus caminhos, Anunciando a seu povo a salvação, Que está na remissão de seus pecados, Pela bondade e compaixão de nosso Deus, Que sobre nós fará brilhar e salvação, Para iluminar enquanto jazem entre as trevas, E na sombra da morte estão sentados, Para dirigir os nossos passos, Guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe das dores, alegrai-vos, Que depois de tantas lutas, Estais na glória, junto ao Filho, E sois Rainha do Universo. Mãe das dores, alegrai-vos, Que depois de tantas lutas, Estais na glória, Estais na glória, junto ao Filho, E sois Rainha do Universo. Celebramos nosso Salvador, Que se dignou na ser da Virgem Maria, E peçamos, Senhor, que a Vossa Mãe teceda por nós. Só de justiça, A quem a Virgem Imaculada precedeu, Como a aurora respondecente, Concedei que caminhemos, Pela luz da Vossa presença, Senhor, que a Vossa Mãe teceda por nós. Palavra eterna do Pai, Que escolestes Maria, Como arco incorruptível, Para a Vossa morada. Livrai-nos da corrupção do pecado, Senhor, que a Vossa Mãe teceda por nós. Salvador do mundo que tivestes, Vossa Mãe, Junto à cruz, Concedei-nos por sua intercessão, A graça de participar generosamente dos Vossos sofrimentos. Senhor, que a Vossa Mãe teceda por nós. Jesus de bondade, Que pregado na cruz, Daixas Maria por Mãe a João, Fazei que vivamos também, Como seus filhos. Senhor, que a Vossa Mãe teceda por nós. Por Francisca Alves, Que ela tenha saúde e força, E que possa se curar de toda ansiedade e depressão. Também pelo parto de Laíze, Que o Senhor e a Virgem Possam abençoar a vinda de Esté, E por Eulália e Elma. Rezemos. Senhor, que a Vossa Mãe teceda por nós. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Com teu Espírito. Ó Deus, Quando o Vosso Filho foi exaltado, Quisestes que sua mãe estivesse de pé junto à cruz, Sofrendo com ele, Dai a Vossa Igreja, Unida a Maria na Paixão de Cristo, Participar da Ressurreição do Senhor, Que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, Nos livre de todo o mal, E nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Inscreva-se no canal. Amém. 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 Obrigado.